Olá! Você já trabalha com LED-terapia? Sabe para que serve? E quais as indicações? Então fica por aqui, porque no vídeo de hoje, iremos abordar e responder as perguntas mais frequentes relacionadas à LED-terapia. Meu nome é Sofia Silveira e esse é mais um vídeo do nosso quadro Me Explica Aí. Vem comigo! Então, retornando ao conteúdo, vamos à primeira pergunta. O que é LED-terapia e como funciona? A fotobiomodulação, mais conhecida como fototerapia ou LED-terapia, é um tratamento que utiliza luz de baixa potência utilizada para ativar e potencializar a atividade celular na presença da luz. Isto é, serve para combustível para as reações orgânicas. Muito utilizada na podologia, dermatologia, reabilitação, laser cultura e, claro, na estética. E qual a utilidade da LED-terapia na estética? Os benefícios da luz de LED vão além da aparência física. É possível reabilitar peles danificadas e tratar as mais diversas disfunções cutâneas, apenas mudando o comprimento de onda do aparelho. Por causa disso, ter um equipamento eficiente de LED dentro da clínica se tornou essencial para o mercado de estética. E vamos para a terceira pergunta. O que cada cor trabalha na LED-terapia? Bom, cada cor trabalha uma determinada disfunção. Quanto maior o comprimento de onda, mais profundidade do tecido. Sendo o infravermelho mais profundo e o violeta mais superficial. O LED violeta acelera a renovação da pele, aumenta o nível de hidratação celular e reduzir linhas de expressões e rugas. O LED azul tem ação bactericida, cicatrizante, diminui oleosidade e tem efeito clareador. Faz parte de tratamentos para as manchas superficiais e áquiles. Já o LED verde, inibe processos que provocam manchas, estimula microcirculação e desobstrui vasos limpáticos. É usado para estrias, pele desidratada e manchas. E o nosso LED, âmbar, que aumenta a síntese de colágeno e elastina e melhora a textura da pele como um todo. Está presente nos tratamentos de flacidez, manchas, olheiras, edema, acne, rosácea e outros. O LED vermelho é bioestimulante, regenerador e anti-inflamatório. Aumenta a tonificação da pele, a produção de colágeno, combate linhas de expressões, rugas, cicatrizes, manchas e ainda pode ser utilizado para alergias e pissurias. E por último, mas não menos importante, o nosso LED infravermelho. Tem uma ação anti-inflamatória e melhora a permeação de ativos. É usado para imunoproteção, cicatrização profunda, analgesia e rejuvenescimento. E uma curiosidade muito legal, o nosso laser infravermelho não é visível para os nossos olhos, mas não dispensa o uso dos nossos IPIs, que é o óculos de segurança. Para isso, aproveitando que estamos na Rentalmed, trouxemos o Antares para mostrar de pertinho para vocês. Com o Cluster G3, que é vendido separadamente, conta com 45 LEDs, sendo eles azul, verde, âmbar, vermelho e infravermelho. O Antares conta com um sistema de checagem, reconhecendo o aplicador conectado e, a partir disso, libera os protocolos disponíveis do conector. Com isso, através dos protocolos pré-programados do Antares, você consegue realizar até dois comprimentos de ondas na mesma sessão. É possível tratar melasma com LED-terapia? Bom, apesar da patologia não ter cura, pode ser controlada, sim, com fototerapia. O LED azul regula e previne a modulação da melanogênese e mantém controlada, diminuindo a potencialidade e a pigmentação da mancha. E pergunta número 5. Será que é possível tratar celulite com LED-terapia? Bom, o que é celulite? É uma inflamação. E o laser vermelho promove uma otimização da circulação periférica, melhorando a nutrição celular e proporcionando um efeito anti-inflamatório, que é onde melhora o aspecto casca de laranja. Então, sim, é possível tratar celulite com a LED-terapia. E na pergunta número 6, temos aqui. Quantas sessões são necessárias de LED-terapia para ver o resultado? Dependendo da indicação clínica de 6 a 10 sessões. Tudo depende do objetivo que você deseja. Caso de cicatrização e acne, são procedimentos que necessitam menos sessões para resultados mais aparentes. E a nossa sétima pergunta veio diretamente do nosso Instagram. Inclusive, se você não segue, vou deixar o arroba aqui embaixo. Siga, porque lá tem muitas novidades, promoções, inclusive toda semana com uma caixinha de perguntas. Às vezes você não precisa esperar até sair o vídeo no YouTube e a gente responde por lá mesmo. Sofia, quais as contraindicações da LED-terapia? Imunodeficiências, doenças que piorem ou sejam desencadeadas pela exposição à luz, período gestacional, portadores de marca-passo, sob o globo ocular, sobre glândulas, neoplasias, histórico de fotossensibilidade, glaucoma, tratamento com ácidos sintetizados a partir da vitamina A ou antibióticos com tetraciclina. Enfim, a fototerapia não é invasiva, não causa aumento de temperatura da superfície da pele, permitindo assim um resultado gradativo, seguro e indolor, sem restrições ao tipo de pele. Podendo ser associados outras técnicas de tratamento estéticos. E esse foi mais um vídeo do nosso quadro Me Explica Aí. Meu nome é Sofia Silveira. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo que estaremos respondendo. Siga nas nossas redes sociais, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus